A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 É. Sim, ferezou, é muito melhor a gente. Não é que a minha namora é caro e a minha sua irmã. Não, não, não. Não é que ela me fez com a minha irmã? Amém, não é. Você já me fez com a mãe mesmo. Uma pergunta no meu nome? Não. Nós falamos agora. Eu tenho tempo, porque é o meu leitinho, immung aqui eu estou com a minha mãe porque a mulher não tem que ficar ninguém ela se ferra que ela estamos desfazendo ela não tem que viver ela não tem que viver ela não tem que viver ela não está exposto acrédita é uma mulher não tem nada mas como ela tem que ficar ela tenha ouviu ela não tem nada mas acho que já Porque eu não acredito eu, não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito, não é porque eu não acredito. Os nascendeiros estão tão ansados e não poderem ser mehados por isso. Ah, ah. Eu não tenho certeza. Eu sou! Eu sei! Então, pelo menos... É que eu alright. Se for me ingressar. Eu falo que seja o que é isso aqui. Antes do que eu não conheço, não sei. As vezes, eu não quero fazer. Eu não sei. Eu estou fortemente. Você pode ouvir o meu amor. Você pode ouvir quando me manda para mim. Você pode ouvir a palavra para mim ou para mim. Você pode ouvir como você fala. Você sabe que você não sabe o quê? Sim! Ainda não. Eu estou dizendo que eu não me enviamos nada. Você sabe que eu não me enviamos? Você não me enviamos nada. Sim, sim. Eu não me enviamos nada mais. Eu não me enviamos nada. Eu não me enviamos nada. Ainda não, eu não enviamos nada. o meu amor o meu amor se eu me enviar a vida é manguer isso, não fiz nem me e eu já trabalho na minha transferência tanto tempo eu já não fiz que eu sou até mais eu seria melhor que não me vai Ok. Of course, of course, that would be good. Eu sempre tento. Eu sei. Eu sempre estou com a casa. Estou com ela hoje em casa. Eu estou com a casa. Temos que não sejam. Estão com a casa, então. Estão com a casa. Eu sempre falo. Estou com a casa. Então eu vou. Você disse que. Eu tenho que ir para o meu meu apartamento. Isso é diferente. É isso aí que eu estou falando, meu irmão tem que ir para o Urubinyaraque, meu irmão está aqui, porque não é muito engraçado. O que é que nós temos que fazer? Eu não sei o que é que nós temos que fazer. Não, não é só ser forte, ok? Ok. Beleza. Beleza. Ok. 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 Tá certo. De nada. Isso, não é? Que história do nada? Nessa situação vai ser um pouco mais de curarela em 2 semanas. Ah! 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 O que é o que é, não é? Porque ele tem que ficar com a casa. Aí ele acredita, quando você entregar a casa, você vai levar para a casa. Não, não pode? Eu estou com medo de não animar. Eu estou com medo. Olá, meu Deus. Não, 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 não. O que é isso? Eu falei que o senhor me mandou a fazer isso Mas o senhor vai ficar juntos Eles falaram que eu não me mandei Mas a gente responde, vamos lá Vamos para o que estamos ao passo Eu não tenho? Eu não tenho ideia Ele disse que eles relacionaram e送aram Eu não tenho sentido Que eu não tenho vontade Ele tem que ficar comando Ele está fazendo isso Lúd的是 que eu falo O que é que o homem está no meu tempo, eles vão vir aqui. Eles vão vir aqui. Então eles vão vir aqui. 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 Brons, você tem que dizer? Por quantos anos você vive aqui? Você está trabalhando aqui. Você está trabalhando aqui. Não, 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 não. Aqui é a nossa família Quando nós me irritamos a meu irmão Eles me irritam a minha mãe Depois nós peors a minha irmã Depois nós me irritamos Então você pequena me irritamos Agora eu estarei nisso Eu estou tendo a me irritar Não, não eu quero esperar outra entrevista Com a minha mãe Eu sou a família Nós não somos depósitos Isso é fãs fãs Isso não é só Coy Mas ele disse, a senhora não me lhe disse, não, eu acho que não me lhe disse, que se transforme a estejã, que nem eu te disser. Mas eu te digo a essejã e você deve dar um pouco boa, daí eu vou te responder. Mas eu não me lhe disse nunca, como eu disse antes, eu não me lhe disse, eu não lhe disse, mas eu não me lhe disse, não ativeis, mas eu me lhe disse, não aos meus amigos não e não me lhe disse, não me lhe disse. Eu vou trabalhar no trabalho, enquanto eu perguntei o meu transferência. Eu vou mostrar o que eles me convidem, e eu não vou fazer isso. Ou seja, eles podem ficar em um hotel ou pegar um apartamento. Então, eu acho que isso vai ser ok para o momento, até que eles possam ter uma solução. Abe? O que você está fazendo? 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 Você está fazendo esse tipo de superiores? O que você está fazendo? Vou colocar o mesmo. Vou colocar… O que você está fazendo? Então, eu acho que isso vai ser rápido. Você pode ficar em um jeito de estar fazendo? Eu não sei de tudo. Eu tenho tempo que a gente não precisa ter que me levantar. O que é isso? Ele está aqui no meio e tudo bem. Depende de esse negócio. Acredito e muito bem. Acredito e muito bem. Fui para a vida. Ele está aqui no meio. Fique na vida. Fique na vida. Fique em casa. Fique na vida. e como há nenhum compromisso, se porque não é problema. O que há de pensar? Não o que algo mais fica? Já o corpo do corpo está sendo atentado, Foi uma questão que o homem tem que ser encontrado, que é o que a gente não tem, é, que se possui ficar um problema. Mas a gente tem que fugir, se eu for não. Eu não gosto, é o que está? O que é o homem que ela tem? O homem que é outra pessoa se sentia. O homem não me envolveu, O que é isso? Eu tenho um lugar. Eu sou de mãe. Você não pode ter uma coisa? Não, não. Eu não sei. Eu tenho um lugar em casa. Você pode ter uma coisa que não é. Então, eu não sei. Eu não sei. Hum! Hum. Eu não sei que você está aqui. O que você conhece? A minha irmã? Minha irmã... Meu filho é meu filho Meu filho é meu filho Eu já conheci meu filho Eu não conheço Eu já conheço Eu não conheço Eu não conheço Eu não conheço Nós conhecemos Nós conhecemos Nós conhecemos ... ... Porque eu não lembro que você não vai fazer nada porque você tem que fazer isso. Mas você não vai fazer nada, mas você não vai fazer nada. Vão fazer nada. Sempre fazia um futeu e aquele que fazia muitacança, se fazia muita produção, você pede alguma coisa assim, você tem que ver. Até o momento, eu tenho que ver com a comida placa, mas eu tenho que ver com a comida. Eu tenho que ver com a comida. Eu tenho que ver com a comida. Eu tenho que ver com a comida, mas eu tenho que ver o seu espaço. Eu tenho que ver com a comida que eu tenho. Não, 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 não. mas eu sinto de ser um homem mas eu já me trajo você pode ser tãooso então ele pode fazer isso ter tudo que saírem você pode ser você pode ser o mesmo se a哥 comprar um homem então eu tenho uma seboja porque eu não vou E não é a comunicação que a gente já vive. Muitos acontece e a ENVIL é possível que aqueles que estão fazendo, mas que alguns são capazes de te dar e dar para cima. Não tem que virar. Porque eles não estão vendo. Eles não estão vendo. Aí eles estão vendo porque eles estão vendo as pessoas que estão vendo. Não. Não, não. Não, não é a família. O que é seu cabelo? É o que é sua mãe? Não, mas é sua mãe. Eu fui morrer, porque eu era minha mãe e ela era mãe que ela estava querida. Eu fiquei sozinho com uma jovem e eu não podia falar. Eu vou morrer e não morrer o seu pai não. Não morrer? Não morrer. Como puder por mim, eu morrer? Queria com Maria? Eu estou dizendo, é tipo... O que você não está se formando agora? Você a esqueça de você, meu filho. Você tem que atente de velho. Se Deus não fornece, não por sua vez. Você é sua família? Você é sua família. Você é sua família? Você morreu, você morreu. Eu era minha filhosa, que não estava com aquela mulher. Eu a minha filha tocando. Você morreu. O senhor morreu? Nhanê-konei-dé-a-nô-den-kúm Nhanê-khoa-jô-jô-jô-pô-kú-rô-ná-ngôn-zó Nhanê-khoa-jô-jô-jô-vê-hí-ra A-dane-nê-vô-nhô-nhô-nhô-nhô-ra Nhanê-khoa-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô Claro, não é problema. Não, não, não. Não, 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 não. Ok, não é problema. Ahi! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Eu estava trabalhando só para a família Mas eu nunca me deixei Você me derramou Por que você faz isso para Deus? Você vê, eu não me deixei Eu não sei o que você está fazendo Por que você não me deixe de me falar Eu não me deixei de me falar Sim, eu não me deixei de me falar Eu não me deixei de me falar Você não me deixei de me falar A cada vez na RDF, se vê em que não, não é nada noutinho. Agora, eu faço um critério, eu vou começar, porque eu vou começar, então, eu vou começar. Esse é isso! Obrigado! Você vai esperar que provavelmente as minhas vezes. Mas o meu irmão, você vai ver! Você vai ver! Não vai! Você vai ver como você se deu. Isso vai ser mais natural que você não fez! Você vai ver como você está de volta. Você vai ver como você, você vai ver como você! Você vai ver como você se deu. Eu quero dar uma roda! Eu quero dar uma roda! Eu nãoChoisse! É difícil eu dividiratividade! É diferente, esperando eu perdoo NGH! A gente se sabe com a gente, porque são isso, mas eu, não sei agora. Eu não sei lá, eu não sei quem é, eu não sei. Mas eu sei que a gente tem um inimigo, mas sim. Não sei. Aí eu não sei. Aí você consegue fazer isso aí, que eu não vou querer fazer isso aí. Eu não posso conseguir fazer isso aí, mas eu não sei. Eu não sei. Então eu não sei. Depois dos clientes, você vai ficar com o que mesmo? Mas você faz uma porra? Você deve ter um assunto a pensar no passo a passo Você sabe quando você tem problema, você tem vago no dinheiro Muitas tesouras foram desordenadas Você sabe agora que vamos no sauver? Você sabe que o outro jeito, você vê aqui Você não vai pegar uma errada? Você precisa tentar querer que eu venha na rua. E se não me és, eu não almas tivesse. Você já vai lá e me diz, óh, não, não, meu amor, porque você nunca vai fazer isso. Aí nunca vai. Então meu amor, minha mãe só quer dizer que a família era. Aí você vai para mim, eu vou para mim, eu não digo para mim, não é mais? É mais... Eu não, eu não. Eu não entendi nada mais que a família não. Eu não entendi nada. Estou a corrompendo e consultando! Não é? Você é aquele... É muito bom. É muito bom. É muito bom. Mas eu além doaje. Depois... Nós precisamos ! Vocês precisam fazer isso. Estamos mais com gosto de gostar. E foi só que não. É só negócio de outro tommo. Mas também não pois. É só notar as pessoas. Por isso não, eu quando te lhe disse, eu me tenho duas semanas. Eu não tenho o CHava, eles estão sempre fora do livro. E eles me viram do quê? E eu não tenho a ver com a Maria. Mas eu não tenho a ver com o homem. Porque eu não tenho a ver com a Maria. É que eu não tenho a ver com as certificações. Eu não tenho a ver com a rica. Eu não tenho a ver com as certificações. Eu tenho que ver com as certificações. Tejo que eu só quero te dizer isso, eu te amo. Eu fiz isso. Você me coberta isso... Mas você é que tem isso, você tem que fazer a sua igreja. Você fica com isso. Sim. Você fica com isso. Além disso, oí queадно se frente a ela, é isso mesmo que increased. Quando a coisa estava sozinha do outro lugar foi isso que a gente ia ficar solvineda com o fill do pene書ia. Aんですkannesta. A Ragaz infinity não estava tãoგicãndia. Não dotava pra fazer elas! Porque todos os ingredientes mudançaram lindeva-pereis. Mas iremos até até fazer elas. Não, 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 não. Ok? Perdão. Como é que é que é que ela deu? Como é que é essa comando? Não tem um pouco mais não. Como é que ela faz isso? Eu vou dizer que é um filho. E eu gostaria que o pastor falou assim. Eu gostaria que ele seja um filho. Mas eu recebi ninguém. Eu gostaria, mas você gostaria de se fazer. Bom, porque eu gostaria hoje que você não vai para a nossa cabeça. Depois de eu começar, However, a gente não vai para a nossa cabeça. Então eu vou fazer isso fazer isso. Eles não gostaram da nossa cabeça. Se não gostaram, não gostaria de não ser até mais. O que você achou? Fale! Peraí-te, se está ligado. Por favor, não se entende. Por favor. Você está no poderes, fique com Deus. Isso é impossível. Não é relacionado com uma família. Não se faça. Isso pode ser realmente confiante. Sim? Viu? Está tudo no Pujilê? Sim. A sua família não? Sua família é amorosa? Por favor, por favor, não. Não! Não, não mesmo porque a família... A família é uma família quevez que fazia que a família... Não é alguma coisa? Não pode ser assim? Por favor... Enquanto isso, é o que acontece? É o que você está falando. Eu não sei como tinha falada, amigo. Não sei se você tiver atrasado, não sei se você quiser. E a gente tem que ficar com ela se aproximando, tentando se sentar. Eu digo não, é porque a gente fica com a forma ele. Não, não é. Não sei se você não quiser. Eu não... O que é isso? Eu não estou? Eu não estou? Eu não estou? Eu não estou. Eu não estou. Eu não estou. Eu não estou. Eu estou. Então quando você me descanso, eu vou fazer isso. Eu não estou. Eu estou. Eu não estou a limpar? Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.